Estamos de volta! De volta com o TVC agora para fazer o sorteio da Morena Mulher. Quem serão as sortudas? As três. Quem será as três sortudas? Três sortudas! Pois é! E rufem os tambores e vamos conhecer as sortudas! Valendo! Olha aí! Final do telefone 8177, final do telefone 8265 e final do telefone 0481. São as ganhadoras, né? Já vai ligar? Não! Vou ver aqui o prêmio que elas ganharam. Olha, tem aqui certinho que a Deise me mandou. Então, a número um. A primeira. A primeira, final 8177, corte mais escova. Final 8265, hidratação mais escova. E essa daqui é a terceira, final 0481, uma maquiagem. Olha! Muito bem! Parabéns, mulherada, pelo prêmio da Morena Mulher. Obrigado, Mari Verdun. Obrigada. Mais um beijo e até amanhã. Tchau! Tchau!